O andar, o que é a química? Aqui tem uma sala de aula nossa, aí no Brasil. A maioria a gente não vai conseguir entrar porque... E aqui é jogar basquetebol, vôleibol... Ah, quadra, né? Quadra de vôleibol, basquetebol... Muito bom. Segunda quadra. Aqui é basquetebol. Basquetebol. Aqui, o que é a química? Essas crianças vêm e vão tentar treinar nessa parte de músculo, vai subindo. Ah, entendo. Porque treinam o tríceps, o bíceps, não é? Ok. Sala do professor de educação física. Sala de jogos. Sala de jogos. Muito bom. Onde já é focado a administração, então é a parte mais de parte administradora, né? Eu acho. Muito bom. Pai, eu quero falar. A parte mais... A parte mais de... É a administração. Ah, tá. É a administração.